Aprenda a respeitar o homem mau Gente do céu, estamos fritos Tenha o máximo respeito e deixa de bobeira Bigode grusso é passado, nós agora é a bandeira Vê se me respeita Tipo o Osama Bin Laden, no estilo Bagdá Sai da frente e abre espaço e deixa a tropa passar Aprenda a respeitar o homem mau É o general de guerra, o modo da situação Tipo o chefe de estado, o monstro da ostentação O boneco levantei os erros, saí do fundo do poço Com fé em Deus e luta e também muito esforço Perseverança sempre foi o meu fator Sem importar qual adversário ou fracasso anterior E o famoso Dick que vem de milha e brilha Pegando a Penelope e a mulher maravilha Agora estou assim, virei um rapaz maroto Toce bombom e bala, virei dano da garota Eu sou o cinho carinhoso, eu nunca fui imaculado Por isso que ela me chama De coração gelado E vê se me respeita Tenha máximo o respeito e deixa de bodeira Picote cruzou a passar, nós agora é a bandeira Tipo o Osama Bin Laden, no estilo Bagdá Sai da frente e abre espaço e deixa a tropa passar E vê se me respeita Tenha máximo o respeito e deixa de bodeira Picote cruzou a passar, nós agora é a bandeira Tipo o Osama Bin Laden, no estilo Bagdá Sai da frente e abre espaço e deixa a tropa passar É o general de guerra, o morto da situação Tipo o chefe de estado, o monstro da ostentação Correio e levantei os erros, saí do fundo do pozo Com fé em Deus e luta e também muito esforço Perceberança sempre foi o meu fator Sem importar com adversário ou fracasso anterior E o famoso Dick que vem de milha e brilha Pegando a canela ou pia mulher maravilha Agora estou assim, virei um rapaz maroto Doce bombom e bala, virei dano da garoto Eu sou o senhor carinhoso, eu nunca fui imaculado Por isso que ela me chama Coração gelado E vê se me respeita Tenha máximo o ganho e deixa de bodeira Picote cruzou a passar, nós agora é a bandeira Tipo o Osama Bin Laden, no estilo Bagdá Sai da frente, abre espada e deixa a tropa passar E vê se me respeita Tenha máximo o ganho e deixa de bodeira Picote cruzou a passar, nós agora é a bandeira Tipo o Osama Bin Laden, no estilo Bagdá Sai da frente, abre espada e deixa a tropa passar E vê se me respeita Sai da frente, abre espada e deixa de bodeira Sai da frente, abre espada e deixa de bodeira Atende respeitar o é minuto 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 Atende respeitar o o Reino Atende respeitar, abre espada e deixa de bodeira